Imagine um país repleto de paisagens deslumbrantes, florestas, lagos, castelos e monumentos históricos. Agora, imagine que esse mesmo país tem também metrópoles modernas, ricos ambientes culturais e uma nação de alto nível no desenvolvimento da tecnologia e inovação. O local onde foi o berço de grandes gênios da música, filosofia, literatura, física e engenharia. O quê? Duvida que realmente exista um país assim? Então, seja bem-vindo à Alemanha! Vontade de comer um pãozinho? Os alemães têm uma variedade enorme de pães. São aproximadamente 1.600 tipos. Quer algo pra acompanhar? Que tal uma salsicha? São mais de 1.500 tipos. É só escolher. Aqui vai uma outra ideia. Que tal visitar um castelo? Há centenas deles espalhados pelo país. Inclusive o que inspirou o Walt Disney a criar o Castelo da Cinderela. A Alemanha é também muito ligada à sustentabilidade e à reciclagem. Quando for pra lá, separe seus lixos. E ainda é uma sumidade na engenharia e indústria automobilística, com empresas como Audi, BMW, Volkswagen e Porsche. Além de indústrias com projetos sustentáveis e inovadores, como a Sunfire GMBH, que desenvolveu uma forma de transformar água em combustível. Algumas das melhores universidades do mundo estão no país, sendo dezenas delas gratuitas e receptivas a estrangeiros. O país também é famoso por sua arquitetura e seu despojado estilo de vida. São mais de 200 milhões de falantes de alemão no mundo inteiro, sendo esta a língua oficial de mais de 38 países, como Áustria, Suíça, Luxemburgo e a Alemanha, claro. Um pouco confuso com a língua? Tudo bem, todo mundo se entende durante um jogo de futebol. Paixão nacional dos alemães, que inclusive já conquistaram quatro Copas do Mundo. Já está se apaixonando pelo lugar? Então saiba que a Alemanha é o quinto melhor país para morar no mundo e a mais rica economia da zona do euro. É algo a se considerar, não? São Paulo é a cidade fora da Alemanha com o maior número de empresas alemãs no mundo. Não seria nada mal dominar o idioma para chegar impressionando os chefes, não é? E se nada disso convenceu a dar uma chance para a Alemanha, Pense que seus filhos poderão impressionar todo mundo nas festas de família simplesmente dizendo 555. Fundado pela comunidade alemã, o Colégio Visconde de Porto Seguro oferece as melhores oportunidades para que os alunos desenvolvam múltiplos talentos em diversas áreas. Formar estudantes fluentes em alemão, inglês e espanhol é um dos compromissos do Porto, que oferece certificações do governo alemão da universidade. de Cambridge e do governo espanhol. O colégio oferece duas opções de currículo, brasileiro e bilíngue, alemão-português. No currículo brasileiro, o ensino de idiomas é introduzido de forma lúdica às crianças, a partir dos três anos de idade. Já os alunos do currículo bilíngue iniciam o aprendizado do idioma alemão em forma de imersão. Mais tarde, podem optar pelo Abitur, que possibilita o ingresso em universidades na Alemanha, em qualquer outro país da Europa e também nos Estados Unidos. Os alunos de ambos os currículos têm a oportunidade de realizar diversas viagens para a Alemanha e participar de atividades culturais, vivenciar a rotina de uma família alemã, aperfeiçoar o idioma, conhecer universidades ou até estagiar em empresas alemãs. O Porto Seguro é certificado pelo governo alemão como escola de excelência e proporciona aos alunos a inserção nesse universo plural e rico que é a Alemanha. Tudo isso para que mais tarde os alunos possam ter novas opções de vida e de carreira. Colégio Visconde de Porto Seguro. Estreitando laços com a verdadeira Alemanha. Colégio Visconde de Porto Seguro.